Fala galera, tô gravando esse vídeo aqui na madrugada de domingo pra segunda, pra ser mais exato agora 1h15 da manhã Eu vou soltar esse vídeo por volta das 5 horas da matina, mais ou menos, pra galera que for pro trabalho aí poder assistir cedinho A Rinit ainda tá comigo, tô um pouquinho melhor do que tava na live, pós-jogo, então eu já peço desculpas novamente aí pelo Funga Funga na live E possivelmente nesse vídeo também, porque a Rinit ainda me acompanha E eu poderia gravar esse primeiro vídeo do dia de hoje, desta segunda-feira Análise do jogo, entrevista coletiva do Diniz, vai ter vídeo sobre isso tudo aqui no canal, tá? Vídeos separados Mas não galera, eu vou começar falando do gol mal anulado do Germancano Então você tá gravando André, que o gol foi mal anulado? Estou, estou gravando que o gol foi mal anulado E eu percebi isso pela reação do comentarista de arbitragem, eu tava assistindo na Globo o jogo Quando na hora ele ficou todo sem graça Só que existe galera, um corporativismo, né? Entre os árbitros e os ex-árbitros Então é muito difícil pra um árbitro comentarista ele acusar que o árbitro dentro de campo errou Que o VAR errou Então ele falou que ele ia esperar as imagens do VAR Que a CBF lançasse o vídeo com as imagens da análise do lance e o áudio do VAR E a CBF lançou esse vídeo e esse áudio na noite de ontem, na noite, domingo, no dia do jogo E normalmente quando a CBF faz isso, é que ela tem a certeza que o lance foi acertado Só que não foi O lance foi errado E você vai acompanhar em instante Eu vou colocar esse vídeo aqui pra vocês, vou colocar o áudio Eu só vou explicar, galera, que tem a foto do cano de braço aberto ali Quando tá passando o vídeo do lance Porque como vocês sabem, tem uns direitos autorais Eu não posso passar o vídeo, imagens do jogo Mas imagens paradas, flash, a imagem do VAR Eu acredito que não tenha problema, tá? Torço muito pra não ter Tô correndo esse risco Então vamos encarar Só queria pedir com muito carinho aqui pra você que não deixou o like nesse vídeo até agora Logo no iniciozinho, dois minutos Deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal Siga o nosso Instagram, viu? Que ajuda pra caramba E claro, sempre esqueço, né? Muito prazer, viu? Meu nome é André Luiz Aqui é o canal Sentimento Tricolor A casa do torcedor do Fluminense E claro, torcedores de outros clubes do Brasil Seja muito bem-vindo Você, torcedor do Fortaleza Caso esteja assistindo esse lance Não fica chateado não, tá? Não é nada contra vocês O gol do Moisés foi bem anulado Não pelo Moisés Moisés não fez nada Mas lá na origem do lance O Iago Felipe foi agarrado no chão E o gol foi legalmente anulado Só que o gol do Germancano não Vamos acompanhar Seguindo as imagens aí da CBF Que liberou aí o áudio E a análise do VAR Vamos acompanhar Aí abertura É aí que eu falo, tá vendo? Tá rolando o lance do gol ali E eu tive que tampar ali Com o Germancano reclamando Pô, como é que pode ter anulado o meu gol Por causa dos direitos autorais, tá? Mas já na frente aí Vai tirar a imagem do Cano E vocês vão conseguir acompanhar A análise, o traçado da linha Tudo direitinho Fica aí Joga Ele tá bem ajustado Vai dar o gol O momento do gol, ó Mais atrás Aí Tá bem justa a posição Vai Tá bem justa a posição, ó Início Vai Ok Vamos no ponto de contato Que é passar a linha Nós vamos ter que passar a linha, ok? Ó, ponto de contato Ok Um à frente Um atrás Um atrás Um à frente Aí o Wellington toca na bola, tá? Lembrando que foi um lindo Foi uma linda jogada E olha que legal, galera É Saindo um pouquinho aqui rapidamente Na análise do VAR Foi uma linda jogada do Caio Paulista Na qual o Wellington dá um lindo passe Pro Germancano Mas olha quem tá orientando o Wellington A dar o passe Muito curioso Eu não tinha visto essa imagem, tá? Olha o Ganso falando ali, ó O Cano ali na frente Então o Ganso tá orientando o Wellington A dar o passe que ele deu Interessante Eu não tinha reparado nisso Mas vamos continuar analisando o VAR aí 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 ela já Olha esse frame, galera Como falar que o Germancano Tá adiantado nessa imagem? É impossível Tá? Mas vamos seguir Aí vamos Vamos passar por essa mesmo, tá? Isso Vamos pegar a base aqui Olha isso Procedimento sendo feito A base ok Tranquilo Pode subir A base tá ok Pode subir Tá passando a linha Aonde que o Cano tá avançado Nessa imagem? Primeiro que eles estão pegando O braço do Cano Tá? Eles estão pegando O braço do Cano E não pode Você tem que marcar Do ombro pra trás Ele tá pegando O braço do Cano É muito claro que a linha amarela Tá pegando aqui, ó No cotovelo Iniciozinho do tríceps Antibraço E é por essa imagem Que o juiz marcou O Rafael Trace Ele traça a linha No braço do Germancano E marca o impedimento Tá muito claro, tá? E aí o comentarista do Sport TV À noite Comentarista de arbitragem Acho que o Sandro Meira Ritch Ele alega Que a imagem Tem pouca resolução E que ele vai esperar A CBF Ou a comissão de arbitragem Soltar imagens Com melhor resolução Pra ele poder avaliar Ou seja Tá muito claro Que o VAR Errou na anulação Desse gol O Germancano Não tava impedimento Mas vamos seguir o vídeo Até o final Isso aí A base agora É o pé esquerdo Aqui Aí Isso Pé esquerdo Pode subir Fica tranquilo Fica tranquilo Que não abri checagem ainda Vem 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 Olha isso, cara O cotovelo do cano Que tá na imagem É muito claro Uma esquerda Qual? Um pra esquerda vermelha Vermelha Muito claro Mais um Não, não Espero que tá passando a linha A partir desse momento Eu tô abrindo o sinal, ok? Pode abrir Aí Pode marcar Tá impedido Pode marcar Ó, vou voltar aqui Pode marcar Tá impedido Certo? Pode marcar Tá impedido Certo? Ninguém responde Vou soltar o áudio Daronco Decisão factual Ouviram isso? Vou marcar Tá impedido Certo? Silêncio na afonia Como se dizia na marinha E aí ele chama o Daronco E marca o impedimento Posição de impedimento Ok 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 Entendam uma coisa galera A ferramenta VAR Ela é manipulada Por homens Por árbitros Tá? Como eu falei na live Pós jogo Quem manipula as linhas É um ser humano É um árbitro Com mouse Ele pega o mouse Faz um clique lá em cima Baixa a linha E faz um clique aqui embaixo É erro humano Não é erro da ferramenta Tá? Por que que o Brasil É um dos países Que mais tem erro No VAR? Porque os nossos árbitros São ruins O Rafael traz O que ele erra Dentro de campo Quando ele é o árbitro principal Ele errou também no VAR Quer ver um outro exemplo Como a nossa arbitragem É incompetente? Nenhum árbitro de vídeo brasileiro Foi convocado Para a Copa do Mundo Pela FIFA Nenhum Inclusive o Daronco Que é árbitro FIFA Está fora da Copa Está fora da Copa Foram dois árbitros Se eu não estou enganado Três assistentes Se eu não estou enganado E nenhum Árbitro de vídeo brasileiro Foi convocado Para a Copa do Mundo Tá? Não vai A FIFA não levou Então assim Eu acho muito importante Relatar isso Para vocês aqui Eu não estou falando Sobre o jogo Se o Fluminense jogou bem Se jogou mal Se foi merecida a vitória Se não foi merecida a vitória Essa não é a questão A questão É que a gente tem que mudar Pelo menos eu Me preocupo em mudar A forma que eu me comporto De só reclamar Quando o Fluminense É prejudicado E perde o jogo Ou empata Não A gente tem que reclamar Inclusive quando ganha Quando vence Porque esse lance aí Poderia ter decidido o jogo Tá? Se o Fortaleza Tivesse marcado um gol Esse aí por exemplo Poderia ser o gol do desempate Poderia ser o gol Da vitória do Germancano Lá no final do campeonato O saldo de gols Pode definir Uma classificação Para a Libertadores Por que não? E o Fluminense Serviu um gol legal Retirado Pela arbitragem Pela arbitragem não Pelo VAR Pelo VAR Porque dentro de campo O Anderson Daronco E o Bandeira Não marcaram o impedimento Gol legal Quem tirou o gol Quem analisou Quem chamou o Daronco Foi o VAR E o Daronco Ele nem vai olhar As imagens Ele nem vai olhar Ele só fica ouvindo Ele ponto aberto E aí o Rafael traz Impedimento Certo? Silêncio na fornia Ninguém respondeu E aí ele assumiu A responsabilidade E marcou impedimento Então assim Eu acho legal O Fluminense fazer Um manifesto O Fluminense ir na CBF Para reclamar Formalmente Desse lance Lembrando que Ano passado Em 2021 A CBF E aí eu não vou me recordar Qual foi o jogo Admitiu um erro Num lance Igualzinho a esse Que foi marcado Impedimento Com o ato de vídeo Traçando a linha Marcando o braço Do jogador De ataque O jogador que marcou o gol E não o ombro Daqui pra trás Ele marca muito claramente O cotovelo Pega essa aqui Daqui Pra baixo A linha tá tracejada Daqui do início Do tríceps Cotovelo E antebraço Do Germancan Isso é um absurdo A anulação desse gol Fluminense venceu Não é choro de perdedor Não tá Esse gol Graças a Deus Não fez falta Mas eu faço questão De trazer aqui pra vocês Mostrar o vídeo Mostrar principalmente O áudio Do arpo de vídeo Do Rafael Trás Trás Falando aí com o Daronco Tá E pra mostrar aqui Muito claramente Mesmo com a análise De vídeo e áudio Fica muito claro Pelo menos pra mim E pra todos os comentaristas De arbitragem Pela reação dele Pelo comportamento deles Só que eles são Corporativistas Eles não admitem nunca Que esse gol do Fluminense Aí foi muito Mal anulado Tá Toda unanimidade é burra Eu aprendi aqui no canal Então eu gostaria de saber Se tem algum torcedor tricolor De verdade Tá Que acha que esse lance Realmente foi impedimento Porque os torcedores Que dizem que não foi impedimento Eu já sei Que eu já postei algo no Instagram Na noite de domingo Respondi alguns comentários Aqui da live pós-jogo também E não vi até agora Nenhum torcedor tricolor Que não, André Realmente foi impedimento O VAR mostrou Tô curioso pra saber Deixa aqui nos comentários Você que não achou impedimento Que acha que o gol foi legal E se tiver alguém Que é analisando agora As imagens e o áudio do VAR Se você achar que o gol Foi bem anulado Ok também Não tem problema nenhum Deixa aqui nos comentários Tá Tô achando difícil Isso acontecer Pode ser que apareça Um torcedor aqui De outro clube Do Fortaleza Agora torcedor tricolor Que analisar esse lance Enxergar impedimento aí Eu tô bem curioso Pra saber qual vai ser A justificativa dele Tá legal Mas deixa aqui Não tem problema nenhum Tá Deixa aqui nos comentários Que eu tô curioso pra saber Tá legal Muito obrigado Se você estiver vendo Esse vídeo aí pela manhã Uma excelente segunda-feira Pra você Um ótimo dia Um bom dia Boa tarde Pra você que estiver assistindo A tarde E uma excelente noite Se você estiver vendo Esse vídeo aí Na noite de segunda-feira Ou na noite De qualquer outro dia Tá legal Fique com Deus Galera Forte abraço E saudações tricoloras E saudações tricoloras E saudações tricoloras